A Globo exibe o filme de ação assassino a preço fixo 2, a ressurreição na tela quente desta segunda-feira, 5, a partir das 23 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Lançado em 2016, o longa mostra a nova missão do matador Arthur Vissop, Jason Statham. Ele deve dar um fim às vidas do chefão de guerra africano, um traficante de pessoas, e um vendedor de armas para salvar sua amada. Vivendo escondido no Rio de Janeiro há 5 meses, Vissop é descoberto por uma capanga enviada por Riacraim, São Azeudine, um velho conhecido da época, em que viveu no orfanato. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti